Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Neste vídeo eu vou estar mostrando como criar esse texto aqui, estilo Leon. Usar arquivo aqui, o gradiente, ou essa imagem que compõe esse tutorial. Vou deixar para download aqui no site. Então visita o site www.fotembranco.com.br E abaixo do vídeo eu vou estar postando um link igual a este aqui, onde você faz o download dos arquivos que compõem esse tutorial. Aqui, esse tutorial aqui é como criar um texto cromado no Photoshop. Este daqui é como criar um cartão romântico no Photoshop também. E tem outros tutoriais do Photoshop também, After Effects, Cinema 4G, CorelDRAW e muito mais. Então, aqui tem outros vídeos, aqui também tem vários programas grátis e programas para a TET também. Cursos online a partir de R$ 20,00 na área de Informática, Design, Recursos Humanos, Gestão Empresarial, Administração e muito mais. Com diploma reconhecido pelo MEG a partir de R$ 20,00. Adquira vinheta em alta qualidade, parcelada em até 18 vezes em todos os cartões de crédito durante este mês até o dia 23 de novembro de 2013. Toda vinheta com duração de até 20 segundos, apenas R$ 50,00. Valeu? Então faça a visita aqui no site www.fotembranco.com.br Visita também minha página no YouTube, se inscreva no meu canal, avalia esse vídeo aí, é muito importante a sua avaliação, valeu? E se inscreva aí, aqui no meu canal já tem vários vídeos, são mais de 50 vídeos. Estou postando em média 2 vídeos por dia, então já já vai ter muito mais, valeu? Então avalia o vídeo aí, se inscreva no meu canal, o link está logo abaixo deste vídeo. Clicando aqui, também você vai visitar a minha página Detonados, Gin Detonados, Gameplay em geral. Aqui tem Batman Arcaisalho, Batman 007 Legend, Tomb Raider 2013 e muito mais, valeu? Então voltando aqui, você está fazendo este texto de neon aqui. Vou criar um novo documento, New, deixando tamanho de 3.400 por 2.200, resolução de 200, vou dar OK. Agora vou criar um gradiente, clicando aqui, nesse ícone logo abaixo aqui, desculpe, nesse ícone logo abaixo, clicar em Gradiente. Aqui em Gradiente, vou clicar aqui e vou buscar esse gradiente azul que eu vou estar disponibilizando para download lá no site. Então vou dar OK, aqui vou mudar de Linear para Redial, o ângulo 90, escala para 150, escala para 150. Vou carregar a imagem, File, Place, carregar esta imagem aqui. Vou direcionar, deixar o tamanho do novo documento de baixo, aceitar, mudar aqui para Overlayer, Modo Transferência aqui. Vou criar um novo documento, ou um novo documento, uma nova camada, clicando aqui. Um novo sólido color, deixar na cor branca mesmo. Vou dar OK, vou aqui em Filter, e Render, e Difference, Cores, Clothes. Vai ficar desta forma aqui. Aí eu venho aqui, e vou mudar para Overlayer, é isso mesmo? Não, não, acho que não é isso não, é aqui... Light, Screen, achei... Não, é Color Dodge. Color Dodge. Agora eu vou criar, aplicar uma curva aqui. Vou aqui em um efeito de curva, nesse ícone aqui embaixo, vou aqui em Curves. E vou mover um pouquinho assim. Está OK, vou fechar os parâmetros. Agora eu vou criar um texto. Colocar apenas HRD. A fonte aqui, vou escolher uma... Uma mais... Forte, Bold. Se eu não shift, vou arrastar, para deixar um pouco maior, desse tamanho aqui. Dá OK. Deixar um pouquinho, mas... Só um pouquinho. Está OK. Agora eu vou deixar aqui o fio em zero. Clicar com o botão direito, Blends, opção. Aqui em Drop Shadow, vou deixar a opacidade em 100. O ângulo em 120. E o Size aqui em 250. Vou passar para Outer Glow. Outer Glow vou mudar para Linear. Dot Add. Opacidade aqui, vou deixar em 100. Esta cor aqui, vou alterar para... Para 4. B, A, C, F, F. E vou copiar... Esse... Vou dar o direito de copiar... Esse código que vou estar usando mais na frente. Então, vou continuar aqui. Deixei nessa cor azul. Agora, eu vou deixar o Size aqui em 100. E essa última aqui, vou deixar em 50. Se confiar se está certo. Agora, vou partir para o próximo. Sighting aqui. Deixar... Deixar... A gente também aqui, vou mudar para... É... Overlayer. Multiply para... Overlayer. A cor dele aqui também, eu vou mudar... Para o mesmo código. Vou só... Apenas copiar. Colar aqui o código. Aqui está. Vou faltar um pouquinho só aqui. Para visualizar melhor. Opacidade aqui, eu vou deixar em 50. O ângulo 19. E aqui, 45. E aqui, eu vou deixar em 100. Partir para o próximo agora. Energlow. Energlow, vou mudar para... É... Linear... Dodge Edge. Opacidade. Opacidade. Eu vou deixar... Em 100%. E vou colar... Aquilo azul... Aqui também. Vou colar o azul... E dar OK. Vou continuando aqui. O Size... Vou deixar... Em 120. 120 aqui. Agora, eu vou... Partir para o próximo. Vou para... Um... Stroke. Stroke, vou deixar... Em 9. Opacidade aqui em 100%. E a cor preta aqui, também... Vou colar... Esse código azul aqui. E... Dar OK. Dando OK. Eu vou fechar os parâmetros aqui. CTRL J para duplicar. Vou trazer a minha cópia abaixo do original. Clicar com o botão direito. Clicar com o botão direito. E vou converter... 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 Smart Object. Vou lá em Filter. Com a cópia aqui que eu converti selecionada. Vou lá... Em Filter. Airflow. Motion Blur. Angle 0. Distância... De 344. Vou dar OK. Agora, eu vou criar um novo texto aqui. Vou colocar o nome foto em branco. Vou fazer algumas ataliações aqui. Mas... Vai continuar da mesma forma. Vou aqui mudar o texto aqui para... É... Uma outra fonte. Essa daqui. Mover até aqui. Agora, dessa primeira aqui, ó... Vou mover esse foto em branco aqui para cima. Agora, se no HRD original aqui... Não é na cópia. No original, clicar com o botão direito. E vou copiar os estilos. Copy. Lay Styles. Vou selecionar com o foto em branco. Botão direito. Pass. Lay Styles. Agora, vou fazer a alteração. Clicar com o botão direito. Vou lá. Em Blends. Opção. Desmarcar a Stroke. Alter Glow. Vou deixar em 15. E... Inner Glow. Vou deixar em 25. E vou dar OK. Ctrl J para duplicar. Mover abaixo do foto em branco original. Clicar com o botão direito. E converter Toro Smart Object. E desenfocar também. Filter. Motion. Motion. Motion Blur. Angulo de zero. Distância 344. Vou dar OK. É isso aí. O tutorial é este daí. O arquivo de... De... Gradiente. Azul. E a textura está disponível para download no site. Então, visita o site. www.fotoembranco.com.br Vai ter um link igual a este aqui. Por exemplo, este aqui é como criar um texto cromado no Photoshop. O arquivo também está aqui. Este daqui é como criar um cartão romântico de dia dos namorados, por exemplo. Também o material está aqui para você fazer o download. E também tem outras introduções aqui. Texto no Photoshop, no After Effects e também no Cinema 4G. Vários programas grátis também. Adquira vinhetas com o menor preço parcelado até 18 vezes. Também faça curso online com diploma reconhecido pelo Mac. Clicando aqui na aba curso online, você vai ver uma variedade. Mais de 50 cursos para você fazer a partir de R$ 20. E com diploma reconhecido mesmo pelo Mac. Válido em todo o território nacional. Valeu? Faça uma visita aqui no meu canal no YouTube. Se inscreva. Tem todos os meus vídeos aqui. Tem mais de 50 vídeos. E eu só estou postando um vídeo na média de 1 a 2 por dia. Às vezes dá. Às vezes não. Mas assim que possível eu estou postando muito mais. E agora já tenho uma média de 52 vídeos, eu acho. 51. E se inscreva aí. Avalie o vídeo. O link para a inscrição e para a visita do meu site. Foto em Branco está logo abaixo deste vídeo. Clicando aqui você vai ser titulado para o detonado gameplay em geral. 007 Legend. Vou dar continuação neste 007 aqui. Muito bom. A aventura e a ação do 007. Já já estou voltando com um novo tutorial. Valeu. Até mais.